Saber que você pode cobrar até 5 vezes mais nas suas resinhas do setor posterior utilizando uma técnica super simples que qualquer dentista pode aplicar agora no seu consultório e é sobre isso que eu vou falar na aula de hoje. Meu nome é Lucas Pim, fundador do Domine Seus Casos e eu tô aqui hoje num modelo diferente, numa aula gratuita oferecida pelo meu curso Domine Suas Indiretas Posteriores. É um curso sobre restaurações indiretas, vão leis, in leis, vão leis, over leis, tanto em resina quanto em cerâmica, mas com foco um pouquinho mais em resina que a ideia é que você valorize em até 5 vezes mais as suas resinas no setor posterior. Não são resinas estéticas, então como que a gente consegue agregar valor nas nossas resinas do setor posterior? E é sobre isso que esse curso Domine Suas Indiretas Posteriores fala. E é o curso mais completo, num preço muito acessível. Completo como, Lucas? Completo desde vendas, indicação da técnica, vendas pra você aprender como você vai fazer pra cobrar 5 vezes mais, existe uma estratégia por detrás. E claro, todo o passo a passo da confecção, desde selamento dentinário imediato, elevação de margem, preparo, moldagem, vazamento dos modelos, seja em silicone, gesso, com troquel, sem troquel, antagonista, confecção da peça passo a passo, cimentação e todo o fluxo também em cerâmica. Tudo isso você vai encontrar no curso Domine Suas Indiretas Posteriores. O link está aqui, e se você está nessa aula, o link está com uma super condição especial, não deixe de conferir. Mas não é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. O vídeo de hoje é uma aula gratuita, é uma aula mesmo. A gente vai passar pelo passo a passo de uma confecção de uma indireta em resina, desde o início até o fim, quais resinas eu uso, quais camadas a gente faz, por onde a gente começa, onde a gente finaliza. E é uma aula gratuita, então é isso que a gente vai falar nesse vídeo de agora. Vamos pra aula. Seja muito bem-vindo mais uma vez a essa aula. Meu nome é Lucas Pinho e estarei guiando vocês por essa aula. E o objetivo dessa aula é que vocês aprendam, claro, e que vocês conheçam como que é a minha didática, como é o meu material. E sem mais delongas, vamos passar pelo passo a passo da confecção de uma indireta. Essa aqui vai ser uma on-lay em resina composta. Vamos começar o passo a passo. Isso aqui, pessoal, antes da gente avançar um pouco mais, é um modelo em gesso sem troquel. No curso a gente passa também pela troquelização de modelos de gesso e de silicone também. Tem técnicas pra fazer. E o troquel facilita sim, facilita bastante e facilitaria bastante também nesse caso, pois casos com dentes vizinhos, o troquel facilita a remoção e ajustes de ponto de contato e tudo mais. Mas nesse caso eu deixei de propósito sem troquel, porque eu passei anos fazendo restaurações indiretas em resina sem troquel. E tem maneiras da gente conseguir estar removendo essa peça com tranquilidade. Claro, todos os detalhes a gente passa no curso, mas aqui a gente vai passar pelo fluxo sem troquel, porque eu imagino que seja mais fácil pra você. Talvez você fale assim, ah, mas eu gosto do silicone. Eu não recomendo muito o silicone, por mais que eu fale dele no curso, porque o alginato já distorce bastante, já não é um material muito fiel. E o silicone de modelo é outro material que dá muita bolha, muita distorção. Eu particularmente vejo muito mais problema do que solução nesse modelo de semidireta, que a gente molda e vaza o modelo na hora, confecciona a peça na hora, já cimenta ali naquele mesmo momento, naquela mesma consulta. Então eu dou muita preferência aos modelos de gesso. Entretanto, pra facilitar a nossa vida aqui, nós não vamos passar pela troquelização, vamos passar pela confecção. E por onde começamos? Vazou, você fez o preparo, moldagem do seu paciente e vai vazar um gesso especial tipo 4. Eu gosto muito do Fuji Rock, da marca GC, mas pode ser o Durone ou qualquer outro gesso especial tipo 4 pra termos mais fidelidade. A ideia é que a peça assente com fidelidade no seu preparo. Para isolar esse gesso e a resina não aderir a esse gesso de maneira que possa comprometer o seu trabalho, a gente faz um isolamento com uma fina camada de cera. Isso é uma cera para enceramento, da marca Cota. Ela custa mais ou menos uns 70, 80 reais, se eu não me engano, e assim, vai durar uma vida inteira, pois se usa muito pouco, você não vai ficar esculpindo com essa cera, você vai apenas passar uma fina camada para que você consiga isolar esse preparo. A primeira camada que nós vamos fazer é a camada das paredes laterais desse dente. A gente precisa buscar a construção dessa restauração de uma classe 2, ou seja, grandes destruições, perda das paredes proximais, vestibular ou palatina, para chegar até uma classe 1, para finalizar a reconstrução desse dente e escultura da face oclusal apenas. Então, a gente vai construindo ela de fora para dentro. Então, as primeiras camadas que nós vamos construir são as paredes laterais desse dente. Nesse dente em questão, a gente está aqui faltando, deixa eu voltar aqui um pouquinho, está faltando as paredes proximais, mesial e distal, assim como a parede lingual ou palatina desse caso, o elemento 26, esse daí. E a primeira camada, a resina dessa primeira camada que a gente vai utilizar é uma resina corpo A2, o B de corpo, então é uma resina corpo de cor A2. Ah, Lucas, mas se o meu paciente tiver um dente muito clarinho, você pode usar uma resina um pouco mais clara, mas não interfere tanto assim, visto que a última camada de todas é um esmalte acromático, um esmalte branco, que é o WE, a gente vai ver na sequência, o W de white e E de esmalte, de enamel. Então, a gente vai começar com essa primeira resina de corpo, usar dentina em paredes externas não é interessante, e esmalte pode deixar a peça um pouco acinzentada. Então, a recomendação é que seja uma resina de corpo mesmo, você pode usar uma B1, se você tiver um caso com dente mais clarinho, mas via de regra, a cor A2 atende muito bem. Gosto muito dessa resina, que é uma resina de bom custo-benefício, resina forma, que é da Ultradente, funciona bem. Então, a gente vai reconstruindo essas paredes. Essa espátula se chama Almor. É o tipo da espátula, tem várias empresas que comercializam essa espátula, então, cada empresa tem um padrão de qualidade diferente, e os preços variam bastante, mas o modelo dessa espátula é a espátula Almor número 2. E nós vamos subindo essas paredes. Perceba que ela tem uma ponta bem fininha, é interessante para subir as paredes proximais. Resina, pessoal, é um material que ela gosta, esse material gosta de ser manipulado por compressão. Então, você subir uma parede, é importante que você comprima dos dois lados. Então, se você tem um dente vizinho de um lado, você vai comprimir o outro lado, à medida que essa resina vai subindo e vai formando essa parede. E essa ponta ativa bem fina, é interessante para você dar um acabamento de término, um acabamento proximal, mais interessante, como vocês estão vendo aqui no vídeo. A gente vai subindo. Não se preocupem com o miolo desse dente. Isso aí a gente vai reconstruir com outro tipo de resina. Preocupem-se em subir as paredes. Subimos a parede proximal, patina e polimerizamos. Nós encostamos a resina no dente do lado. A gente encosta, não tem problema encostar, não vai aderir. A gente pode encostar. Vamos finalizar essas paredes laterais com uma resina de esmalte acromático, que é essa resina da Z350 XT, da marca 3M. E eu dou uma preferência para ela, mesmo que ela tenha um custo maior do que o da forma, mas porque o manuseio dela, a manipulação dela é muito interessante para fazer essa camada final, além do seu brilho. Ela tem uma boa resistência, um ótimo brilho e um ótimo manuseio. É fácil de esculpir, é fácil de manusear, por mais que ela tenha um preço um pouco mais elevado. Eu recomendo muito você utilizar na última camada a WE da Z350. É uma resina de esmalte acromático, não tem cor. Ela é o branco de esmalte. Então a gente vai subindo as paredes, aí a parede palatina. Ah, outra coisa. Para toda escultura dentária, a gente precisa conhecer a morfologia do dente. Como é aquela anatomia dentária, anatomia oclusal, quantas cúspides o dente tem, o volume de cada cúspide. Então o primeiro molar superior, ele tem a cúspide mesiopalatina, ou mesiolingual, bem volumosa, é a mais volumosa. E a distolingual é uma cúspide bem mais delgada. As cúspides vestibulares, tanto mesial quanto distal, são equivalentes em volume. Toda essa parte de morfologia, a gente também estuda lá no curso. Então não se preocupe se você tiver interesse de se inscrever no curso mais completo e acessível de indiretas do mercado, também passaremos lá sobre morfologia oclusal de todos os posteriores. De todos os posteriores. E nós vamos subindo a resina de esmalte acromático. Subindo a parede. Nesse momento é interessante, por finalidades didáticas, para a peça ficar bem estável, eu não utilizei o antagonista. Mas nessa hora, já é importante, você pode articular com a própria mão mesmo. Ou seja, articular o antagonista para checar a altura desses dentes aí. Se você puder montar os dois modelos numa charmeira, melhor ainda. Mas eu entendo que a minoria faz, se você tiver a possibilidade de treinar a sua secretária para fazer, ótimo. Se não, vai na mão mesmo. Também já fiz por anos assim. Vai na mão para você entender a altura dessas paredes proximais e palatina. Daí, a gente finalizou com esmalte acromático. Passou ali também uma espátula suprafil normal, número 5 de resina, que imagino que todos tenham, você tenham. Agora vamos para o miolo. Essa é uma resina de dentina A3. A3. Ah, mas o meu dente é claro. Tudo bem, mas é legal dar esse degradê. De repente, por mais que você use, sei lá, um B1 para o corpo, é interessante você usar um A2 para a dentina. Toda a dentina é mais amarelada e essas nuances de cor são interessantes, né? Dar essa dinâmica de cor no dente. Por mais que seja posterior, é importante ter estética no setor posterior. Mas no miolo do dente, na parte central, mais central do dente, utilizaremos uma resina de dentina. A gente faz uma esfera e aí aqui a gente tem espátulas esféricas. Várias marcas têm, várias marcas têm de condensadores esféricos. E esse é um condensador da Cosme Dente. É uma grande empresa que produz materiais maravilhosos. Tem um custo mais elevado, mas é muito interessante. Mas você vai encontrar de várias outras marcas também condensadores de resina, condensadores esféricos, tá? A gente vai distribuindo essa dentina e aí é legal também checar com o antagonista a ponto de deixar mais ou menos 1 milímetro de espessura, 0,8 a 1 milímetro de espessura para a camada final. Nesse momento da dentina, você não precisa se preocupar em grandes desenhos, oclusais, passar pigmentos. Tem alguns autores que fazem assim e aí depois finaliza reconstruindo cúspide a cúspide. Não é assim que a gente faz. A gente simplesmente forra toda a dentina, polimeriza bem. Lembre-se, a dentina é mais opaca, passa menos luz. Dependendo da espessura da dentina, você precisa polimerizar bastante para que ela seja toda fotoativada. E quanto à quantidade de resina por incremento, você não precisa se preocupar, porque o fator de contração aqui pouco importa, visto que a gente vai polimerizar ela toda fora da boca e depois apenas cimentar. Então, se você vai fazer um grande incremento fora da boca, não é problema. Isso não se aplica para restaurações diretas. Isso é uma questão para restaurações indiretas. Então, finalizou a dentina, partimos para a escultura da face oclusal. Lembra? Subimos as paredes laterais, elevamos o miolo do dente, a parte oclusal do dente, com a dentina e vamos finalizar a última camada ali por volta de 0,8 a 1 milímetro de espessura com resina de esmalte acromático. E aí a gente precisa lembrar bem como funciona, como é a oclusão desse dente. Os volumes de cada cúspide, os desenhos dos sulcos principais e, obviamente, é o momento de você checar novamente a oclusão com o antagonista antes de finalizar. Essa espátula que acabou de aparecer para vocês é uma rolling back. também uma outra espátula bem interessante para a gente estar manipulando e aí a suprafio bem fininha para a gente fazer o desenho oclusal da peça. Duas cúspides de volume semelhantes, as cúspides vestibulares, a cúspide mesolingual bem volumosa e a distolingual mais delgada, mais discreta. E aqui a gente também pode fazer a ponte de esmalte que une a cúspide disto vestibular com a vestibula distal e a mesolingual. Uma ponte de esmalte que a gente também pode fazer eu prefiro unir passo um suco principal aqui para mim acho que continua interessante essa estética. A rolling back mais uma vez aparecendo nós vamos aprofundando esse suco principal dando forma um micro brush vai super bem nessa etapa para você espatular e você pincelar resina resina é um material que adora pincel está aí para a gente ver o pincel uma sonda clínica fina essa sonda clínica é da Rufrid é uma sonda clínica muito interessante uma sonda exploradora convencional porém da Rufrid mas ela é bem fininha tem outras espátulas finas que substituem e aí fica critério do operador e vai tirando os excessos a rolling back aparecendo mais uma vez procure avaliar a peça em todos os ângulos em todos os ângulos para ver se ela está bem adaptada para ver se os contornos estão adequados os volumes de cúspide estão legais procure olhar por todos os ângulos isso é importante você pode afilar afinar os sucos principais com essa espátula com o pincel o pincel também é um instrumento muito importante para você estar afinando esses sucos principais o microbrush também e o estudo da morfologia e o treinamento vão levar a perfeição com certeza polimerize e partimos para os corantes a gente faz a aplicação do corante ocre em toda a extensão do suco principal e um instrumento que é interessante para espalhar esse corante é uma lima endodôntica número 6 número 8 bem fininha e tirar os excessos com o pincel eu não gosto de aplicar corante com o pincel acho que faz muita bagunça se você quiser parar aqui e não deixar o suco principal tão marcado ótimo tem clientes que vão reclamar se você partir para um corante marrom ele faz muita bagunça ele tende a pigmentar bastante é interessante dar aí uma dica legal antes de você polimerizar o corante ocre você aplicar o corante marrom para eles misturarem ele dá uma leve diluída mas tem que ir com muita cautela ele faz bastante bagunça às vezes ele não fica dentro do suco onde você planejou ele fica mais nas beiradas assim por exemplo é o que está acontecendo aqui ele não está ficando no fundo do suco é difícil de manipular o corante marrom ele é traiçoeiro mas a prática leva a perfeição vai colocando devagar não polimeriza o corante o corante ocre você tira o excesso viu que eu coloquei bem pouco bem sutil tirar o excesso com o microbrush aqui eu acabei tirando o excesso demais aplicar mais um pouquinho mais para frente para ficar interessante mas é interessante marcar os sucos principais volta de novo a lima é um instrumento bacana para fazer esse trabalho assim mas tem que ter paciência uma magnificação vai bem uma lupa um microscópio vai bem nessa hora vai tirando e olha detalhes sutis corante é para ser sutil corante é para ser sutil olha como faz bagunça aqui nas paredes dos sucos principais pronto um pouquinho de corante mas a gente pigmentou legal já marcou acho que eu vou botar mais um pouquinho acabou o pincel acabou tirando ali mas enfim polimerizamos e a peça está pronta peça está pronta do ponto de vista de confecção agora a gente precisa retirar ah faltou material aqui eu vou colocar mais material nessa cúspide polimerizar e tirar a peça para a gente fazer acabamento polimento mas dá para ver aqui que está faltando material viu pessoal vocês pegam antes de vocês tirarem e botam mais um pouquinho de esmalte acromático onde a espátula está apontando tem que colocar material é só aplicar o esmalte acromático nessa cúspide não tem problema nenhum você voltar para retocar alguns pontos que você entende que é interessante e aí a peça de fato finalizada a gente precisa remover a peça para fazer acabamento e polimento para remover a peça já que a gente tem cera forrando o seu preparo você pode jogar isso numa água fervendo que essa cera tende a derreter e a peça sair com mais facilidade aí aqui vem uns detalhes cuidado para não forçar eu segurei o modelo com uma pinça dentro da água e tirei com uma cureta periodontal tranquilo não força você sentir que ela não está vindo numa boa o que você pode fazer você pode passar um disco e retirar passar o disco nos dentes vizinhos aqui não na peça é óbvio mas passar um disco aqui nos dentes vizinhos e tirar esse pedacinho deixar as laterais da peça livre e aí a peça vai sair com bastante tranquilidade mais detalhes a gente vê também no nosso curso mas como nessa peça em especial não tinha tanto ponto de contato lateral nas proximais ela saiu com mais facilidade se tivesse mais resina em contato com os dentes vizinhos a gente passa um disco nos dentes vizinhos bem nessa região aqui assim ó passa um disco aqui vem com uma lecronzinha quebra esse pedacinho do gesso do dente vizinho joga dentro de uma água fervendo que ela vai sair a peça sai balança ela dentro da água para tirar toda a cera e aqui é a peça imediatamente retirada do modelo de gesso peça imediatamente retirada do modelo de gesso e a gente vai fazer os acabamentos a gente não usa broca para desgastar a resina broca corta demais deixa marcado demais tem uma borracha que é incrível para resina composta incrível mesmo eu aprendi isso num curso de implante foi o curso do Zé Carlos Rosa de RDI que o Marcos Fadanelli que deu essa dica dessa roda de borracha cerapol sabe tem a sequência cerapol que é a cinza de maior granulação a rosa e a cinza de menor granulação para cerâmicas e a cinza de maior granulação que é essa daí ela corta resina maravilhosamente bem dando acabamento e já deixa um certo brilho então é incrível que não corta demais tem muita precisão e o cerapol é super baratinho você vai comprar 10 rodas vai durar 10 anos sem brincadeira e é uma grande dica um grande pulo do gato o acabamento para desgaste acertar irregularidades tirar excessos você vai fazer com a roda cinza cerapol que é para cerâmica mas funciona muito bem para resina você pode tirar os excessos dar acabamento porque as vezes você vai esculpindo ficam aqueles degraus indesejados as vezes ficam sobre contornos no término que é interessante a gente tirar como foi feito agora e a gente vai desgastando mas com bastante cautela tem alguns degraus a gente vai tirando uma rotação não muito alta para não cortar demais porque essa borracha corta bastante vai na manha vai devagar mas olha como já vai dando um certo brilho para a peça e nós seguimos com a cerapol cinza cuidado para não pegar muito ponto de contato e não abrir o ponto de contato tá pessoal pronto vamos seguir com as borrachas de polimento essa é uma sequência de espirais borrachas de polimento espirais da American Burst o próprio Thiago Otoboni tem um kit que já vem também com o feltro e o pelo de cabra mas você pode comprar só as borrachas porque nesse protocolo de polimento a gente usa as borrachas e termina com o pelo de cabra não usa pasta nem feltro a gente começa com a borracha azul espiral azul sempre com a rotação controlada torque controlado motor elétrico é muito importante para isso motor de prótese mesmo não precisa ser o motor elétrico clínico percebe como essa borracha já vai dando um brilho interessante e o próprio formato dela favorece o polimento da faça oclusal entrar dentro dos sucos entre as cúspides funciona bem eu não uso pasta porque como os sucos são muito finos o próprio pó da borracha impregna o suco a pasta é um terror para tirar depois então eu parei de usar pasta já há muito tempo recomendo parar no pelo de cabra da marca American Burst é um kit que vale muito a pena mesmo aí depois vamos para marrom vermelho laranja é uma cor é um vermelho amarronzado assim que é a segunda da sequência e a gente já vai percebendo que o brilho está chegando assim o brilho está chegando muito por conta da resina da 3M ela consegue puxar um brilho legal ela é uma nano híbrida então as nano híbridas elas tem bastante resistência e conseguem chegar num brilho legal o brilho é eterno não nenhuma resina mantém brilho eterno mas assim as nanopartículas micropartículas e nanopartículas mantém mais brilho e as nano híbridas menos só que entre ela e a forma ela vai segurar o brilho por mais tempo e é mais fácil de reviver esse brilho no novo polimento seguimos com a sequência das espirais olha como o brilho já chegou essa aí é a terceira e última da sequência que é a borracha verde e o brilho já chegou a peça já está bem brilhosa acho que realmente o uso de pasta de polimento não é necessário acho que ela atrapalha mais do que ajuda ela não vai chegar um brilho muito superior que o pelo de cabra vai chegar e vai fazer uma bagunça uma lambança nos sucos principais que você desenhou com tanto carinho e para finalizar o pelo de cabra também para peça reta ou para contra ângulo tanto faz ele já chega num brilho bem interessante esse protocolo é simples muito eficiente e não faz bagunça rapidinho você consegue alcançar o brilho e você vai falar assim ah mas mesmo assim mesmo pelo de cabra ainda tem o pó da borracha impregnando no suco e aí para você tirar basta molhar uma escova de dente normal quanto mais fina melhor né pode ser as da oral b ela tem uma linha black tem a cerda bem fininha na ponta que ela entra e tira tudo você molha vai debaixo d'água e escova a peça aí com ela escovada já olha como sai tudo joga debaixo d'água na torneira mesmo protege o ralo para ela não cair vai com uma escova e tira essa sujeira que fica dentro do suco a peça aqui já está jateada é muito importante fazer o jateamento com óxido de alumínio pela parte interna você não precisa ter o jateamento com água pode ser aquele seco mesmo simples da bioarte que é importante nós termos esse tipo de jateamento se você não tiver nada é importantíssimo asperizar o interior da peça seja pelo menos com uma ponta de amantada em baixa rotação você precisa asperizar essa resina é muito importante eu aqui utilizo o jato de óxido de alumínio e você já tem a parte interna da peça a peça no modelo a gente confere a adaptação ver se está tudo legal percebe que a adaptação está legal os pontos de contato são legais e aqui pessoal faltou um pouquinho nós temos na verdade nem faltou no próprio acabamento acabou saindo um pouco nós temos duas opções aqui que nós podemos fazer a gente pode asperizar esse cantinho e ah tá detalhe isso aqui é um segundo modelo tá a gente sempre molda com ou silicone silicone de condensação ou silicone de adição e vaza dois modelos um de trabalho e o outro para prova um modelo para você checar a sua peça no final ver se ela está bem adaptada e tal esse já é o segundo modelo a gente precisa checar se está tudo ok em todos os aspectos e aqui está faltando um pouquinho o que você pode fazer são duas coisas você pode asperizar a peça aqui já que você poliu você precisa asperizar passa adesivo e você complementa aqui de resina opção 1 opção 2 você ajusta isso na sua cimentação você pode fazer a cimentação com resina aquecida a gente aborda isso no curso você pode fazer a cimentação aqui com uma resina fluida com carga como é o caso da da Z350 Flow Supreme da 3M que é incrível que foi a nossa escolha de cimentação aqui então são essas duas situações ou você acerta na peça ou você acerta em boca na hora de cimentar e essa foi a aula gratuita passo a passo de como fazer a sua restauração em resina indireta no setor posterior e claro isso aqui é só a pontinha do iceberg com mais que a gente falou de todas as resinas de todo o passo a passo por onde começa por onde continue por onde termina o acabamento o polimento tudo isso você viu viu alguns instrumentais algumas opções de modelo e moldagem mas é só a pontinha de iceberg de um grande mundo que é o mundo das restaurações indiretas e resina e tudo o que você precisa saber para além de confeccionar entregar suas resinas agregar até cinco vezes mais no valor das suas resinas no setor posterior você encontra aqui no curso domine suas indiretas posteriores eu gostaria de rapidamente te apresentar aqui o nosso curso a nossa área de membros é onde você chega assim que você se inscreve então vamos dar uma passada rápida para você entender como é rico esse curso como ele está completo e vamos combinar é o preço mais acessível do mercado hoje também não tem nem desculpa se você gosta faz e quer aprender um pouco mais desenvolver essa técnica ou se você nunca fez nenhuma eu pego na sua mão e você começa mesmo por nunca ter feito você vai conseguir estudar aplicar e realizar as suas indiretas eu garanto assim como outras centenas de alunos outras centenas de dentistas já estão aplicando já estão fazendo e vamos dar uma passada rápida na nossa área de membros do nosso curso domine suas indiretas posteriores nós temos aqui comece aqui informações cruciais e documentação de treinamento isso que vocês estão vendo pessoal é uma área de membros dentro da hotmart que é uma das plataformas mais consagradas confiáveis no mercado hoje não teria por que você achar que tem algum tipo de fraude tem pessoas que tem medo se eu me inscrever será que eu vou acessar com certeza a hotmart é uma plataforma muito conhecida e está aqui dentro está dentro da hotmart você se inscreve através dela e consome o curso através dela lógico você ainda tem um suporte comigo você pode falar comigo no instagram a gente tem um grupo fechado no telegram para os alunos tem o meu e-mail enfim está tudo aqui e você ainda tem sete dias para degustar o curso inteiro que você a medida que você se inscreve a medida não no momento que você se inscreve você tem acesso a todas as aulas ele é acesso imediato você tem os sete dias para ver tudo o que você quiser ver se você achar que não é para você basta solicitar o seu reembolso que você recebe tudo integral sem nenhuma burocracia mas estamos aqui então você chega aqui a gente tem aqui algumas informações importantes documentação do curso aqui a gente tem pasta com artigos científicos tem apostila tudo o que você precisa do curso está aqui então artigos e apostila o material de apoio tudo aqui a gente tem mais ou menos se eu não me engano uns 20 artigos científicos para complementar o seu estudo das indiretas um grupo fechado do telegram vocês podem ver aqui basta entrar aqui nesse link vocês entram lá no nosso grupo fechado de alunos no telegram o aplicativo da hotmart antes se chamava Sparkle não se chama mais mas aplicativo hotmart você acessa pelo seu smartphone para você conseguir ter uma melhor experiência de aprendizado no seu celular se você assim preferir e o nosso canal de suporte nosso e-mail Instagram e o nosso canal do YouTube é por aqui que você começa e seguimos abaixo com as próximas aulas a próxima informação eu estou com uma parceria com o professor André Que Mura em comercializar num preço também super super bacana do curso dele A Hora da Virada a edição 2021 vocês encontram aqui num preço super acessível também assim como está dentro do curso como cortesia aulas bônus ao final do curso você encontra aqui um curso completo de isolamento ministrado pelo professor André Que Mura isso já está dentro do curso de indiretas você não precisa pagar nada a mais para isso é um bônus que eu tenho para te dar uma parceria com o professor André Que Mura e vamos para as aulas a gente passa aqui uma aula de boas-vindas eu explico como é que funciona como é como consumir o curso a nossa metodologia domina seus casos que é baseada no estudo das complicações e a partir delas você entender como você deve fazer direito e sempre se lembrado que se você não fizer direito aquela vista grossa o que pode acontecer essa é a nossa metodologia aí temos a introdução como indicar uma indireta posterior a precificação como precificar que ainda não é estratégia de vendas como precificar temos a estratégia de vendas então uma vez que você tem o preço final como você consegue transmitir isso para o seu paciente e que ele entre numa boa que ele entre na negociação você feche um bom negócio e consiga valorizar em até cinco vezes as suas resinas no setor posterior e daí vamos a introdução das complicações uma documentação inicial o que a gente precisa ter para começarmos os nossos casos junto naquela pasta de documentação tem termo de consentimento livre esclarecido e outros documentos importantes passamos pelos sistemas adesivos tudo que você precisa saber sobre sistemas adesivos cimentos resinosos aí vamos passar também pelo selamento dentinário imediato um conceito super importante que o professor Pascal Mani descreveu lá em 2005 e é de fundamental importância na odontologia adesiva adesão na peça alguns conceitos importantes que a gente precisa saber elevação de margem então quando temos margens profundas quais são as estratégias que podemos ter para elevar essa margem e de repente até fugir de um aumento de coroa clínica olha que interessante e daí vamos a complicação e elevação de margem de novo no domínio seus casos abordamos com seriedade as complicações os preparos provisório a gente passa também moldagem os tipos diferentes de moldagem são várias aulas o estudo das morfologias dos dentes posteriores como falei aqui a gente estuda a fundo dente a dente e aí vamos para as confecções mais uma vez vocês viram um tipo de confecção aqui são várias aulas de confecção cinco aulas só sobre confecção revisamos a cimentação que a gente viu no início depois a gente repassa novamente isso daí então temos também cimentação na prática a gente faz passo a passo tudo com fotos e vídeos temos vídeos também do mesmo padrão que vocês estão vendo aqui as consultas finais as complicações checklists a importância do uso de checklists para você não errar mais nos seus casos de indiretos posteriores e obviamente faça você mesmo e aqui eu te passo uma diretriz de como você vai fazer a prática como você vai aplicar tudo que você viu nas 37 primeiras aulas em casa no seu consultório nos manequins que eu sugiro aqui você está fazendo então é um curso extremamente completo num preço extremamente acessível se você quiser se inscrever basta acessar aqui na descrição desse vídeo tem um link ou acesse domineseuscasos.com.br barra indiretas e você acessa o nosso site para se inscrever no curso de indiretas mais completo e acessível no mercado aonde você vai aprender a valorizar em até 5 vezes mais as suas resinas no setor posterior espero que você tenha gostado e te vejo na próxima um forte abraço e aí